E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje é dia de teste nas missões aqui do jogo Como vocês podem ver ali, olha só aquele carro, vocês conhecem aquele carro, aquele carro é do instrutor de tênis que deu aquela gelimbrada na esposa do Michael Todo mundo sabe da missão que o Michael toma um chifre aí do instrutor de tênis, seguinte galera, bom, todos nós sabemos aí que ele acaba fugindo lá pra casa do madrazo E praticamente você não consegue pegar ele e o Michael bravo né, acaba destruindo a casa e você sabe que tudo começa ali né, volta pelo creme esse caramba Bom, hoje a gente vai tentar, tentar parar ele de uma maneira que eu acho que vai dar certo, eu já tentei fazer isso aqui, eu não consegui Mas eu acho que esse método que eu vou usar, a gente vai conseguir pegar ele antes dele chegar lá na casa do madrazo, mano, velho Curte esse vídeo aí que é muito importante pra você ajudar aqui o canal Compartilha também, se inscreve se você tá aqui pela primeira vez e tem muitos vídeos desse estilo aqui E seguinte, você joga o GTA V no PC e precisa de grana, vai na descrição, achei que moda resolve seu problema financeiro Também da galera do Playstation 3, Xbox 360, parcelando um cartão ou se você quiser pode pagar no boleto, beleza? Vai lá e escolhe o pacote que cabe no seu bolso O negócio é o seguinte galera, antes de a gente iniciar a missão, porque se eu chegar ali e vai iniciar a missão, ele vai pegar o carro e vai fugir, certo? Primeiramente, eu vou fazer uma parada aqui, que eu acho que vai ser interessante Como ele vai vir aqui atravessar, ele acaba atravessando aqui né, certo? E acaba fugindo Eu tava vendo ali, antes de começar a missão Que ó, aqui ó, os pneus não são a prova de bala, certo? Só é a prova de bala depois que ele entra no carro É engraçado, a Rockstar já faz isso pra você não estourar Então, seria uma alternativa estourar os pneus do carro Mas antes de a gente fazer isso, eu vou tentar fazer um bagulho aqui já nesse início de missão Que eu acho que vai ser interessante e engraçado se der certo Que é, é... pegar um NPC Ó, eu vou spawnar um NPC aqui Certo? Qualquer NPC E esse NPC galera, ele vai fazer o seguinte mano Ó, eu vou configurar esse NPC Pra atirar mísseis, certo? Então, eu não sei se... Isso aqui é impossível você fazer né, no jogo Mas um NPC fazendo isso Eu acho que vai ficar interessante Então, seguinte, antes de a gente tentar furar os pneus e parar de outra forma De uma forma que eu acho que vai dar certo Eu vou configurar certinho aqui E vamos ver se vai dar certo Bom galera, tá dando um probleminha aqui com a questão do... A questão do... É... Dá-me nenhum Bom galera, tá dando um probleminha aqui com a questão do RPG Então, o que que eu fiz mano? Eu coloquei ela aqui ó, nessa posição que vocês estão vendo E... Se liga Ela tá basicamente atirando aonde tá o carro Só que você viu que acabou explodindo o carro Então... O que que a gente vai fazer? Vou pegar, vou tirar esse carro daqui Vamos iniciar aqui a missão Ó, ela vai ficar aí atirando Lá, bem certinho no local Aonde o carro fica Ele vai pular aqui ó, lá, lá Ó a fila da Bahia Ó a fila da Bahia Caraca, não tem carro, não tem carro E agora? Vai tomar tiro Ué Como assim? What the fuck? Ó, a mulher atirando Caraca, a mulher atirando Olha a mulher atirando Nossa, mano Ele foi... Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara, véi? Peraí, ele tá morto aqui? Onde tá o tenista, véi? Eu não vou deixar ele sair Velho, eu vou ter que reiniciar a missão, mano Eu vou ter que reiniciar a missão, galera Cadê o tenista? Cadê o tenista? Seguinte, vamos reiniciar a missão aqui Porque deu ruim, meu Alex Ele subiu, véi A mulher vai ficar ali atirando Isso que não importa Vamos reiniciar a missão Agora foi Caraca, realmente, velho O bagulho acaba matando, maluco Bom, enfim, galera Acaba matando o instrutor, né, mano É uma coisa que eu já imaginava, né Então, seguinte Esse não é o objetivo de matar ele Esse objetivo é pegar ele antes que o safado fuja Então, vamos tentar furar os pneus do salafrário Beleza? Bom, muito bem, ó Agora deu Peraí, peraí, peraí Congela o tempo Perfeito Congelamos o tempo Tá aqui o tenista Tem vergonha Ó Vou colocar aqui Vou entrar aqui no carro dele Como vocês estão vendo E aqui em pneus, ó Tá vendo aqui, ó Pneus à prova de bala Então a Rockstar Ela brinda os pneus Pra você não atirar nos pneus Então, é o seguinte Vou atirar aqui o pneu à prova de bala Certo? E agora, o que a gente precisa fazer, mano? A gente precisa dar uns tiros nos pneus O problema é que ele corre pra cacete, né, véi? Mas Deixa eu ver se eu tô com arma aqui Tô, tô com arma Tô com arma Vamos ver se a gente vai conseguir atirar Mano Vai ser embaçado atirar com isso aqui, véi Olha a demora Porque se eu liberar um pouquinho mais, mano Ele vai sair voado, mano Não vou conseguir pegar ele Mas enfim Vamos esperar aqui Até ele estourar os pneus Até atirar os pneus Lógico que eu vou dar aquele cortezinho, né? Ó, galera Conseguimos furar um pneu Ó Acho que furamos outros Furamos outros É nesse esquema aqui, ó Ó, furamos mais um Mais um, hein Perfeito Perfeito Todos os pneus furados, galera Todos os pneus furados Alá, 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 alá Nossa, moleque Agora a gente pega, véi Certeza Ó, seguinte Eu vou Não tem muito espaço pra correr, tá ligado? Vamos na cola, vamos na cola Nossa, véi Caraca, ele tá correndo Olha isso Caraca Que, que, que Nossa, véi Olha isso Olha a velocidade Com os pneus furados Como? Caraca Olha a velocidade dele Com os pneus furados, véi Impossível, véi Impossível Ó, essa é a última tentativa, hein Então vamos colocar aqui Vamos congelar E o que que eu vou usar aqui, galera Eu vou usar a pistola de troca de corpos, velho Pistola de troca de personagens Eu acho que essa Vai ser imbatível Então Deixa eu ver se eu tenho ela aqui Ó Eu preciso dessa pistola aqui, ó Pistola de combate Cadê? Caraca, mano Não tem liberado essa pistola aqui Aí Vamos pegá-la aqui agora Muito bem Pistola de combate É só mirar no caboclo Cadê a mira? Eu não tô vendo Muito bem Estamos no corpo do Do senhor Estamos aqui no El cuerpo de Peraí Pula Nossa, moleque Caraca, ele ia acelerar assim Ele ia acelerar assim que o Maluco Agora a gente troca pra quem? Pra quem? Pro Michael Aí, aí, aí Aí, aí, aí A missão prosseguiu A missão prosseguiu Ali, ali Está ele Está ele Ele entrou no carro O que ele falou? Aí Consegui a pistola Vamos trocar por ele aqui Boa Vamos descer Está no slow ainda Está no slow Ih, ele mostrou no dedo Eita Pula, pula Nossa, mano Cadê o carro? Preciso do carro Peraí Deixa eu deixar o carro aqui perto Aí Caraca, moleque Eu consegui parar Bom Enfim, galera Conseguimos parar ele Conseguimos impedir que ele chegue lá No local Mas É... O Michael Não fez nada, mano Não fez nada Teve... Ele até falou Ele está ali, né Naquela parte de trás Mas... Não tem reação nenhuma Bom, espero que vocês tenham gostado Conseguimos parar o safado Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E... Pui É... É...